e hoje para vocês um Fiat Uno 1985 esse é o quadradinho da primeira geração design de Giorgetto Diodiaro que fez sucesso muito sucesso no Brasil e também muito sucesso na Europa e também outros países né o conceito de carro reti urbano com espaço interno grande e econômico e e há quem diga que tomou o lugar do Fusca né eu acredito que sim durante um bom tempo Uno foi o carro mais vendido do Brasil esse aqui na cor preta uma cor interessante que é difícil de ver Uno dessa primeira geração preto e na versão SX né que é uma versão um pouco melhorada aí das versões de entrada ele vem com motor 1.3 a álcool esse aqui já foi convertido para gasolina tá e possui inclusive a placa de cor preta como eu vou mostrar aqui para vocês ó ele já é placa preta fica até bem bonito o carro preto com a placa preta mas veja bem é um carro usado e com bastante detalhe de uso tá então com você que é colecionador que quer carro de primeira linha esse aqui não vai atender porque ele tem muitas marcas do tempo e a cor preta é uma cor que ajuda aí a aparecer pequenos detalhes tá ele já sofreu uma repintura a gente percebe isso aqui e tem vários pontos que precisam de atenção nessa pintura de ver tem várias pontinhos basicamente em todas as partes do veículo o carro está com documentação em dia rodando para qualquer lugar os pneus traseiros são meia-vida os pneus dianteiros são novos todos os quartos da marca Kelly 165 conjunto ótico dianteiro aqui ó farol é original lanterna no padrão correto traseiras também são reproduções mas no padrão correto tricolor é muito comum pessoal colocar as das versões mais novas nessa que tá no modelo original bom e com interior original e com alguns desgastes de uso né os bancos estão muito bons né não tem rasgos tanto os dianteiros como traseira as forrações laterais e traseiras também o volante é esse mesmo né o pessoal vai falar é o volante do 1.5 R exatamente ao mesmo volante porém sem escrita aqui né o herdou 1.5 R errou herdou o volante do SX aqui o volante está com defeitinho o interessante desse carro é que o painel dele é bem completo né tem conta giros inclusive e não possui som apesar de ter ali as caixinhas já na versão de câmbio de cinco marchas tá ele vinha assim de fábrica o interior bem legal a bateria completa de fotos você já sabe no gustavobrasil.com.br qualquer dúvida é só me chamar ou me chame pelo whatsapp 319-8836-9733 onde eu posso mandar todo aí o material do carro pelo aplicativo de mensagens também é isso aí meus amigos agradeço a audiência qualquer dúvida é só chamar e acesse o site para mais informações valeu um abraço salvo brasil.com.br